A liturgia do segundo domingo, dia de vento, constitui um veemente apelo ao reencontro do homem com Deus, a conversão. Por sua parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz. Mas esse mundo só se tornará uma realidade quando o homem aceitar reformar o seu coração, abrindo aos valores de Deus. No Evangelho, João Batista convida os seus contemporâneos e também os homens de todas as épocas a acolher o Messias libertador. A missão do Messias, diz João, será oferecer a todos os homens este Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem viver numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de mentalidade. O Evangelho deste domingo nos apresenta a missão, a figura de João Batista, a sua pregação, a reação dos ouvintes, o seu estilo de vida e o testemunho dele sobre Jesus. João é o mensageiro que prepara o caminho para o Messias, o Filho de Deus. Ele é esse mensageiro de Deus do qual falava nas promessas antigas e que devia vir anunciar e preparar o povo de Deus para acolher a intervenção definitiva de Deus na história dos homens. João aparece no deserto, proclamando um batismo de penitência para a remissão dos pecados. De acordo com a catequese judaica, antes de o Messias chegar, o povo devia realizar um caminho de purificação e de conversão para tornar-se um povo santo. O batismo de penitência e de conversão proposto por João representa um convite à mudança radical de vida, de comportamento, de mentalidade. Provavelmente este batismo é um rito de iniciação à comunidade messiânica. Quem aceitava este batismo passava a viver uma vida nova e aceitava integrar a comunidade do Messias. A pregação de João no deserto lembrava aos israelitas a necessidade de voltar ao deserto e de percorrer um caminho semelhante àquele que os antepassados tinham percorrido. Foi no deserto que os israelitas libertados do Egito passaram de uma mentalidade de escravos a uma mentalidade de homens livres, de uma mentalidade de egoísmo a uma mentalidade de partilha, de uma atitude descomprometida a uma aliança com Deus, da desconfiança para a relação libertadora, onde se realiza este encontro bonito e onde as promessas de Deus se tornam realidade. O estilo de vida de João, sóbrio, desprendido, austero, simples, é um convite claro à renúncia aos valores do mundo. É a aplicação prática dessa austeridade de vida e dessa renovação de atitudes, de comportamentos e de mentalidade que João pede aos seus conterrâneos. O estilo de vida de João corrobora a mensagem que ele apresenta. Além disso, o estilo dele evoca o profeta Elias, significando que a era messiânica chegou e que João é o mensageiro esperado, cuja mensagem prepara a chegada do Messias libertador. João fala da força do Messias e define a sua missão como batizar no Espírito. Tanto a fortaleza como o dom do Espírito são prerrogativas do Messias, segundo a catequese profética. O Messias terá, portanto, a força de Deus e a sua missão será comunicar esse Espírito de Deus que transforma, renova e recria os corações dos homens. Em resumo, João é o mensageiro, enviado por Deus para preparar os homens para a chegada do Messias. A mensagem transmitida por João com a palavra e com a própria atitude de vida é um apelo veemente à mudança de vida e de mentalidade, a fim de que a proposta do Messias libertador encontre lugar no coração dos homens. João deixa claro que a missão do Messias é comunicar o Espírito que transforma o homem. João, o batista, afirma claramente que preparar a vinda do Messias passa por uma transformação total do homem, por uma nova atitude, por uma outra escala de valores, por uma radical mudança de pensamento, por uma postura vital inteiramente nova, por um movimento radical que leve o homem a arrumar a sua vida e a colocar Deus no centro da sua existência e de seus interesses. Nesse tempo, dia de vento, de preparação para a celebração do Natal do Senhor, trata-se de uma proposta com sentido, preparar a vinda de Jesus. Isso exige de nós uma transformação radical da nossa vida, dos nossos valores, da nossa mentalidade. em concreto, o que é que nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, na minha mentalidade, nos valores que dirigem a minha vida, é o que é que está governando a minha vida? O egoísmo, o orgulho, a autossuficiência? O que é que está impedindo que o nascimento de Jesus no meu coração e na minha vida aconteça de fato? Deus convida o homem à transformação e à mudança através desses profetas, a quem ele chama e a quem confia a missão de questionar o mundo e os homens. Estamos suficientemente atentos aos profetas que questionam o nosso estilo de vida e os nossos valores? Damos crédito às suas interpelações ou considerámos-los somente figuras ultrapassadas que podem ser dispensadas? E nós, nós, constituídos profetas desde o nosso batismo, nos sentimos enviados por Deus a interpelar e questionar o mundo e os nossos irmãos? Quais são os valores fundamentais para mim, os valores que marcam as minhas decisões e opções? São valores importantes, decisivos, eternos, capazes de me dar vida e felicidade? Ou são valores efêmeros, egoístas, geradores de dependência e escravidão? Como nos situamos diante dos valores e de um estilo de vida que contradiz claramente os valores do Evangelho? O Evangelho deste domingo nos convida a uma resposta objetiva, franca, clara e decidida. Não podemos protelar a decisão, estamos ou não dispostos a dizer sim aos apelos de Deus? Estamos ou não dispostos a aceitar a sua proposta de mudança de vida? Não basta dizer talvez, sim, mas... Deus espera uma resposta, uma resposta total, radical, decidida, inequívoca à oferta de salvação que Ele nos faz. Isso exige uma renúncia decidida ao nosso comodismo, à nossa preguiça, ao nosso egoísmo, à nossa autossuficiência e também o embarcar decididos na aventura do reino de Jesus. É isso que o Evangelho deste domingo nos pede, que nós possamos ter esta graça de fazer acontecer em nós a mudança de vida necessária para acolher o dom do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto